De canções, como João disse, escolhemos canções O Fado e Canções da Veira Baixa. Canções O Fado porque, de facto, o que une Idânia e Lisboa serão O Fado, que é a canção nacional. E Canções da Veira porque somos todos beirões. De Canções O Fado vamos fazer Foi Deus, O Novo Fado da Severa e Lisboa Menina e Moça. Depois iremos fazer já com as Antefeiras e com o Manuel Ascensão a Maria Faia, já da Canções da Veira. E depois a Ceodal Montão para as Antefeiras e largamos o palco para elas fazerem mais duas a três. Então será isto, mais ou menos, este é o programa das festas. Foi Deus! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?